Olá pessoal, como é que eu faço melhorar a capoeira? Eu vou mostrar para vocês saída da visão de frente. Vamos fazer algumas variações de saída. Hoje eu vou participar sobre o aluno do Eduardo Sorriso. Vamos fazer a visão de frente na armada. Vamos fazer uma armada sobre os quais são visões de frente e eu faço uma saída. Vamos fazer uma armada. A saída é uma filha de aluno. A saída é uma filha de aluno. E volta. Fita de aluno. Eu vou fazer uma armada. Arrubado. Arrubado. Só isso vem fazendo outro treino. Entrou a perna. Eu fiz a BD1. E voltei. Outro lado. Arrubado. BD1. E voltei. Segunda saída. Essa é a saída de uma finalização. Veja o chute. Arrubado. Outro lado. Outro lado. Outro lado. Vou deixar a base aqui. O sorriso vai ficar doido também? Também. A segunda perna dele, depois de agarrar, vai puxar o dedo. Tirando o caça. Outro lado. Outro. Outro lado. Outro. Outro, Outro. 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 Vou fazer aqui agora, mais um saído, onde eu vou deixar o sobrinho me finalizar, e vou pegá-lo na cintura, fazendo o rolamento com ele, finalizando como um dado. Agora, depois o seus teatres, a palavra embaixo das manchas, e, por aí, eu vou deixar o aproveito para o estilo Batman, e, salhe, tchau, tchau! Do outro lado. Faz uma vez. Vou mostrar que parado para vocês aqui. Os olhos vêm. Parou. Ele vai dar o bote da pele. É um pedaço que eu for cima dele. A força do giro dele. Eu uso. Para poder deslocar o corpo dele. Sobre o frente. Falou por cima. Eu vou caindo. E vou levando ele. Já voltando. Fazendo mais uma saída para vocês. Onde. Ele vai realizar o giro por cima. Fazendo mais uma saída para vocês. Do outro lado. E finalmente. Eu passo até por cima. Lá. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.